E olha quem apareceu na sua telinha, assim, desse jeito. Por que, gente? Porque ele tava na piscina. A performance. Tava na piscina com a Eve e com a Ellie. E aí, aproveitei o fato de que eu estou completamente aqui, desse jeito. E pra saber mais, eu preciso lavar o banheiro. Então, eu já vou aproveitar o fato de eu dar completamente uma olhada pra eu poder fazer isso. Então, a Emery tá aqui. Eu tô gravando com a câmera de trás. Aí, ela tá querendo olhar a parte da tela. Ah, me perguntaram esses dias sobre as perninhas da Ellie, ó. Que ela tá com umas manchinhas. Mas se é mancha de ir muito na piscina, tá muito no sol, a Ellie veio do médico. Eu tô passando um creminho. Mas ela tá... Tá bem. Tá quente. Ficou preocupada. É feito. E ela? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que normalmente não é feito. Que é tacar a água pra todo lado. Como é só de vez em quando que eu faço isso? Mica! 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 Sim, baby. Como é só de vez em quando que eu taco a água pra todo lado, normal não é tacar a água, eu vou aproveitar que eu tô desse jeito que eu tô fazendo. Mãe! 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 Deixa eu ir com essa! Mãe! Mãe! E você sabe que as pequenas brumas como esse? Não! Não tem brumas, não tem brumas E aí, galera! E aí, galera! E aí, eu vou botar a mão 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 Tô dando um fabuloso inteiro E aí 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 Olha Olha o que eu tô usando Como um baú E aí 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 Ok. Agora eu vou fazer isso. Não, eu preciso fazer isso. Ok, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok. Eu vou fazer isso. Ok. 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 Enfim, sigamos com os trabalhos. Ok. Ok. Eu vou fazer o meu cameraman. Hum? Ele está aqui com o cameraman, tá certo? Oh, obrigada. Obrigado. Se ficar mais uma coisinha ou outra, a gente vem com um spray depois. Não escuta o quanto. Isso aqui está muito bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso? Sim. Alguém andou beijando o espelho? O nome é ou Dona Eva ou Dona Rally. Ok. A gente vai para o lado do vaso. Depois eu passo um pano aqui em cima com mais alguma coisa. Mais algum produto. Talvez um cloro e tal. Mas, por enquanto, essa parte de lavar, assim, tem que ser feita. De vez em quando tem que ser feita. Bom, a gente pega uma palha velha e seca. Caralho para o chão. Aqui. Bora. Seca o lado de cá. Ai, meu Deus. Vamos se acalmar de lá. Agora vamos para o shower, depois para o vaso sanitário. E acabou. Acaba sendo até mais rápido. Lavar tudo. Aqui. 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 . 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 O que é isso? Oh! Olha como mamãe, being inventive. Are you able to wash that on my feet real quick? Thank you. I'm going to put that on my back. Awesome. Beautiful. Perfect. Amazing. Uh-oh. Fantasticado. Uh-oh. 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 Kind of sounds a little scary. Don't you think? All right. Uh-oh. 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 Vamos. é a melhor opção não sei é o que funciona por agora ah, mas não é assim que lava, entendeu? tá lavando, tá bom pior que nem se não tiver né? tá bom Vamos lá. Agora eu vou levar o toalha Actually, eu vou andar aqui também Eu vou levar o toalha Já chorei, Marilis Mas no fogo não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque eu não fiz assim Por honra de mim Ai, o tanto que encheu o chocolate E assim a gente vai finalizando o dia Taquei cloro aqui Obviamente a toalha era azul Cheia de mancha já Só que aí agora Ela tá Nessa cor aqui Finalmente Ai, aqui ó Respingou o negócio do shopvec Passar aqui Pronto Vou colocar as coisas de volta E tá arrumadinho Glória a Deus Limpinho Pelo menos uma bela de uma limpeza eu consegui fazer Antes Nesse banheiro aqui, né? Antes do meu neném Nascer Aê Limpinho Limpinho Não poderia estar mais limpinho que isso Parabéns Parabéns, muito obrigada A todos que colaboraram Com esse momento É isso, gente Obrigada por vocês terem assistido E A gente se vê no próximo vídeo Não deixe de me seguir no Instagram Que é o patricia.odea Tá bom? É isso Eu queria poder ter conversado mais Mas cara Isso aqui foi um negócio de Tipo, vocês viram um pedacinho Acabou levando muito a mais Muito tempo a mais Mas graças a Deus Teve a máquina Pra poder Tirar a água Senão eu ia estar aqui até agora Tirando a água Como eu falei Não tem ralo Nos banheiros aqui dos Estados Unidos Falou, gente Beijo Tchau Tchau Oh, and we did it at the same time Because we had everything Tchau Planejado